São 18 horas e 16 minutos e hoje acabou lá no Supremo Tribunal Federal o julgamento sobre o fundo eleitoral. O Partido Novo tinha entrado com ação questionando a decisão do Congresso de elevar o fundo eleitoral nesse ano para quase 5 bilhões, 4,9. E por 9 votos a 2, o STF entendeu que não tinha como se meter nisso aí porque foi uma decisão do Congresso Nacional que elevou de 2 bilhões para quase 5 bilhões o fundo eleitoral nesse ano. O relator, Renato, era o novo ministro André Mendonça que votou para derrubar o fundo eleitoral, mas acabou sendo vencido. Quem foi o outro voto divergente? Vamos lá, foram 9 votos a 2, como eu falei, o único que seguiu foi o ministro... Confirmo já, viu Renato? Agora me fugiu aqui o nome do ministro que votou junto com ele, mas foram 9 votos a 2. Já confio, pode comentar. Não, enfim, é lamentável essa decisão do STF, mas o mais errado ainda foi a decisão do Congresso Nacional. A gente não precisa de tanto dinheiro para as eleições. Afinal de contas, hoje em dia, praticamente a campanha eleitoral ocorre, já ocorre diuturnamente na imprensa, nas redes sociais, no próprio corpo a corpo, nas visitas que os políticos fazem aos seus redutos eleitorais. E assim, hoje em dia, esse gasto exorbitante de campanha eleitoral, para campanhas eleitorais, acaba faltando, por exemplo, em situações de segurança para as áreas de risco, que poderiam evitar, por exemplo, o que ocorreu em Petrópolis. Então você tem vários... o recurso público tem destinação muito mais importante, melhor, do que está na mão de partidos e políticos. Ricardo Lewandowski foi o outro ministro que votou para derrubar o fundo eleitoral. Outros ministros até entenderam que a mudança que o Congresso fez na forma de cálculo do fundo eleitoral, ela era inconstitucional. Mas entenderam que a definição do valor na lua, né, ela é constitucional. E, portanto, validaram aí a decisão do Congresso de elevar para 4,9 bilhões. O fato positivo é o STF entender que isso é uma prerrogativa do Congresso, uma prerrogativa do Legislativo. Porque antes ele metia a colher em tudo. Não, mas antes... Não, eu digo, todos eles salientaram nos votos que, por mais que eles entendam que o aumento é desproporcional, acaba prejudicando, mas cabe ao Congresso a decisão. Mas o STF atropelou em várias circunstâncias o Legislativo e o próprio Executivo. É por isso que eu digo que o erro é do Congresso, não do STF. O que pegou dessa decisão, do Congresso, foi também o momento, né? A gente viu esse aumento acontecer exatamente quando a pandemia estava em curso, num momento mais delicado. A necessidade de recursos para outros destinos, como o Renato falou, existia. Na verdade, a majoração que houve do fundo eleitoral, ela é a maior majoração de uma rubrica orçamentária, né, que aconteceu nos últimos anos. Então, a gente teve aumentos, assim, muito pouco em áreas estratégicas, mas no fundo eleitoral formou o maior aumento. E aconteceu no momento da pandemia. Agora, realmente, a notícia, eu acho que tem que ser essa. O STF respeitou aí pela primeira vez em 2022 uma decisão do Congresso. Eu sou favorável ao financiamento público de campanha. Eu acho que é um mecanismo importante. Tem que ter o financiamento porque o STF proibiu o financiamento privado, né? Então, é preciso ter o financiamento público para manter até um mínimo ali de condições para que os partidos políticos... Até que tem o financiamento privado. Não tem de empresas. Não tem de empresas. Isso, desculpa. O financiamento de empresas. Mas com limitação. Pessoas físicas podem doar, mas com limitação. Então, acho que tem que ter o financiamento público. Agora, eu entendo que o aumento que foi promovido pelo Congresso Nacional, inicialmente quase triplicando o valor, né? Depois definido em quase 5 bilhões, ele é absolutamente impensável, eu acho, no Brasil de 2022, com crise econômica do jeito que nós estamos, ainda com pandemia, com quase mil pessoas morrendo todos os dias. Eu queria ver, por parte do Congresso Nacional, algumas medidas para baratear a campanha. A gente sabe que a campanha é caro, que demanda recursos de fato, mas mais que dobrar o valor de uma eleição para outra... A gente também não pode deixar de considerar aqui o mercado, né? Que é aquecido com a campanha mesmo. Mercado gráfico. Claro, claro. E aí, assim, cada corte desse se disser assim, ah, não pode mais papel. Isso tem um impacto muito grande, né? Na ilustria. Mas, talvez, daqui a gente fala isso e critica, mas, talvez, daqui a 10, 20 anos, a gente veja, de fato, qual o impacto de você tirar as empresas da jogada do financiamento de campanha, né? A gente viveu aí a década de 90 e 2000 com muitos escândalos, exatamente dessa relação aí promíscua que existia entre as empresas e o financiamento de campanha. E, talvez, daqui a 20 anos, se a gente tiver superado um pouco isso, vai ficar provado que foi um investimento que, no final das contas, pode ter significado menos, um custo menor para o Brasil, se for considerar tudo o que poderia ter acontecido com esse financiamento de empresas. É, se ocorrer tudo dentro dos conformes, né? Porque se sabe, se conhece, a gente também não vai tampar o sol com a peneira, que se o empreiteiro quiser ajudar, ele vai ajudar. É, o caixa 2, ele segue existindo, né? Então, a gente pede também que o Ministério Público, que a Polícia Federal, que a própria Justiça Eleitoral intensifica a fiscalização. Não é brincadeira, não, o que tem aí de agiotagem no meio de campanhas eleitorais, não.